A CIDADE NO BRASIL 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 E NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DE JOVEN QUE LERAM LIVRO E REPETIRAM IGLOZINHOM MÉTODO EMPREGADO POR VERTER PARA SE MATAR ERA LINDO MORRER DE AMOR NO AUGE DO ROMANTISMO E ISSO DESPERTOU A CURIOSIDADE CIENTÍFICA DE QUEM TENTAVA MAPEAR JÁ NAQUELA ÉPOCA ESTUDOS DE MORTALIDADE, MORBIDADE, ETC E isso só se confirmou na linha do tempo. No livro a gente mostra, por exemplo, o incidente envolvendo Marilyn Monroe, nos Estados Unidos, atribuiu-se a ela um suicídio, que depois nós temos outras informações controversas em relação às reais impensões de guerra naquela época. Não teria sido suicídio, mas foi informado à população que foi suicídio. E houve, na linha do tempo, nas semanas subsequentes, mais pessoas usando o mesmo método de Marilyn Monroe para tentar desaparecer. Vamos colocar nesses termos. Muito bem. Isso explica, portanto, uma prevenção e um cuidado justificável na abordagem do tema suicídio. Não estamos discutindo aqui o cuidado na abordagem do tema. Porque construiu-se no meio científico, na área médica, através da literatura, a convicção de que, dependendo da forma como se reporta o caso de suicídio, na literatura e, mais recentemente, na mídia, no cinema, no teatro, na televisão, no videogame, onde queira fazer menção ao suicídio, dependendo da forma como se reporta isso, em pessoas fragilizadas psíquico e emocionalmente, essa informação poderá ser registrada e decodificada como sugestão. Há, portanto, que ter cuidado ao falar sobre isso. E o que diz a Organização Mundial da Saúde? Esse cuidado é legítimo. Há até manuais dirigidos especialmente para profissionais de imprensa. Se for inevitável reportar na imprensa casos de suicídio, como, por exemplo, o de Robin Williams, ano passado, que foi o assunto mais procurado no Google, em 2014. Ou os dois jovens aqui de São Paulo, da banda Chave Grausulio, Sorão e Champignon, ou o ator Fomor Chaves, e por aí vai, mais antigamente, não era do meu tempo, mas foi uma promoção nacional, Getúlio. Se é inevitável reportar casos de suicídio, o que diz a OMS? Faça isso tomando alguns cuidados. Por exemplo, evite abrir espaços nobres, manchete, foto, descrever em detalhes o método estregado, enaltecer as qualidades morais do suicídio e por aí vai. Por quê? Porque você tem um conhecimento que embasa, um cuidado na forma de falar sobre o assunto. É o que diz a OMS, e ela diz mais. E a informação que eu vou passar agora, se tiver que reter na memória apenas uma, ao longo do tempo que eu tenho aqui para falar, guardem essa. Essa inspirou o livro. Essa vai além do que o Espiritismo, de forma muito contundente, reporta a respeito do suicídio. O suicídio é prevenível em 90% dos casos. O estudo da OMS sobre esse tema encontra-se detalhado no livro, na página 35, quando a gente reproduz o mais importante estudo já feito, mapeando. 15.629 casos confirmados de suicídio no mundo inteiro. Uma amostragem global respeitando nível de renda, escolaridade e faixa etária. Você teve ali um respeito à forma como a humanidade se resolve estatisticamente. E se descobriu que em 90% dos casos, o suicídio está relacionado com patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, em 90% dos casos, em cada 10 casos de suicídio, nós, são diagnosticáveis e tratáveis. Isso nos dá uma imensa responsabilidade na direção da prevenção. E isso que é um falso paradigma. Nós somos do tempo, vejam como isso é grave, pelo menos eu sou, do tempo, em que se dizia briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. E a gente se omitia se o vizinho estava espancando a esposa, dizendo assim, é assunto deles, eles que resolvem que sim. Aí começou a aparecer a estatística de mortalidade de mulheres, que justificou a lei Maria da Penha, justificou a lei recente do feminicídio, e que você passou a entender que a maioria dos homicídios de mulheres no Brasil tem origem na violência imposta por homens que privam da intimidade dessas mulheres. Maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Portanto, a nova ética civilizatória em relação à violência contra a mulher impõe atitude. Qual? Denuncie. Uma mulher sendo espancada pode ser um homicídio ao caminho. Há inclusive um número de telefone, 180, 24 horas por dia, um número de telefone, 24 horas por dia, em nível nacional, para mulheres que cansaram de ser alvo de violência do companheiro. Mudou-se o paradigma. Briga de marido e mulher, mexe-se a colher. Voltamos para o tema do suicídio. Nós estamos sendo convidados a sair da sombra, a não nos calarmos, nem nos omitirmos, e me permitam dizer, nem na casa espírita, porque há lugares no Brasil, a gente está por aí, viajando e vendo. Na relação de palestras estabelecidas ao longo do ano, quais são os temas, eu cansei de ver, curiosidade minha de jornalista, várias casas espíritas, algumas delas de renome, que não falam sobre o suicídio. Canso de ouvir prece final de palestra pública lembrando, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, na população de rua, nas pessoas desesperançadas, desesperadas, aflitas, desanimadas, não lembram do suicídio. Ivone Pereira, em Memórias do Suicida, chega a dizer, não há palavras para descrever, um gênero de sofrimento, que acomete certos suicídios, na língua que nós usamos, não há palavras conhecidas para descrever. E por que que a gente se esquece tão facilmente de um irmão? Ah, que é um criminoso perante as leis de Deus? E qual de nós, em encarnações passadas agora, poderá dizer que não terá recorrido a esse expediente, no momento de desespero e de aflição, para tentar sumir, desaparecer, e resolver, no meio de um estado de perturbação, um problema? E como é que a gente voltou à ativa, um estado mental de equilíbrio, de maior serenidade, de serimento, no uso da nossa púlsula, do livre-arbítrio, com maior tranquilidade? É porque alguém com o dedo ilícito nos chamou de criminoso, perante as leis de Deus, ou é porque alguém nos estendeu a mão? Qual é a postura de Jesus? Imagine a figura excelsa de Jesus perante o suicídio. Estará ele com o dedo ilícito? Estará ele com a mão estendida, dizendo, Estão sendo convidados a fazer algo, mas, em favor daqueles que hoje, não são poucos, são acometidos de um sofrimento silencioso. E que os psiquiatras e psicólogos que eu ouvi, para a confecção desse livro, me deram uma aula de humanidade, dizendo, a atitude correta perante alguém, nesse nível de sofrimento, é o acolhimento. É o respeito. Não sabemos o que é essa dor. Não sabemos. Temos que ter a humildade de reconhecer. Não sei o que é, mas é o respeito e acolho. Eu estou aqui. Interceder em favor da pessoa. Primeiro, primeira patologia de ordem mental que aparece. nesses 15.629 casos confirmados de suicídio no mundo, são os transtornos no mundo. É um gênero de depressão, são vários os tipos de depressão, umas mais graves, outras menos graves. Aparece em primeiro lugar. Depois vem transtornos relacionados ao uso de substâncias, drogas, lícitas ou ilícitas. Esse é um tema importante no país que tem a maior quantidade de farmácia por metro quadrado. No mundo, até onde foi possível, o mundo é muito grande, a gente vai afirmar categoricamente. Agora eu não conheço outro país do mundo. Olha que a gente viaja por aí. Que tem a quinta farmácia vendendo tanto produto, tão facilmente, com propriedades químicas capazes de alterar o funcionamento do sistema nervoso. O que é gravíssimo. Porque pode causar dependência. Vem depois. Esquizofrenia, transtornos de personalidade, etc. O que eu estou querendo dizer aqui? Há um trabalho pela frente de rastrear eventuais diagnósticos, encaminhar da forma correta para o lugar certo, e não há médico, super médico, super psicólogo, super psiquiatra. Há família e amigos. É limitado o poder de psicólogo, ou o psiquiatra intervir, interceder no momento de crise. Ele pode fazer muita coisa, não pode fazer tudo. Invariamente, ele conta com familiares e amigos para essa rede de atenção e de cuidado. Que precisa se desdobrar na linha do tempo e cada caso. O caso pode ser algo mais complexo, que demande mais tempo, mais persistência, mais obstinação, ou menos tempo. Não sabemos. Cada caso é um caso. Cada um é cada um. Mas família e amigos estão inseridos nessa rede. Falando de depressão, apenas repisando o tema que nós, na doutrina espírita, depressão é um tema que tem todo ano em palestras. Obsessão é um tema que tem todo ano. São temas populares, temas que atraem. Prevenção do suicídio vai passando ali subliminamente. O que a gente precisa saber sobre depressão? Respeitando as gradações de estados depressivos. Primeiro lugar, depressão não é estado depressivo. Estado depressivo é sinal de vida. Eu diria, e preciso ser bem compreendido quando digo isso, feliz daquele que atravessa o estado depressivo, porque é condição para a evolução espiritual. Tudo de provas e expiações. Como é que a gente vai passar por aqui? Sem decepção, sem tristeza, sem situações de víces, de constrangimento. de ser alvo de inveja ou de ter inveja. Orgulho, egoísmo, vaidade. E como a vida nos ensina quando estamos num caminho que não nos favorece? O estado depressivo, por vezes, é o exercício do desapego, dos cósmicos. Algo que a gente contava, achava importante, não consegue viver sem. Agora está privado do contato. Seja trabalho, seja lugar, seja pessoa. E aí, como é que fica? Ué, a vida segue, tudo passa, e a gente tem que saber, compreender a transcendência a todo instante. Tem um livro muito interessante do pastorino, sempre associado a minutos de sabedoria, mas pastorino tem uma obra, orgulha, proscrita por razões litigiosas da família em relação à comunicação desses trabalhos. Mas aí, liberto da carne, vem da psicografia de Divaldo um livro fantástico chamado Impermanência e Imortalidade. Mostrando o quê? No exercício espiritual, nessa progressão da evolução, o sofrimento e a dor têm a sua função. nem todos sabemos lutar com isso. E é um aprendizado. O estado depressivo faz parte, depressão não. Joana de Angeles na série psicológica denuncia, cuidado, no estado depressivo você pode cultivar uma depressão. Você pode se acomodar na tristeza, se não entende. Às vezes, de forma traiçoeira, quando você está para baixo, todo mundo te dá atenção. Você quer que eu for fazer o seu pratinho hoje. hoje tem cafuné. Hoje tem massagem no pé. Hoje eu estou aqui para você. Às vezes, a gente é refém de situações que quando a gente está em um estado depressivo, a gente percebe que está todo mundo dando mais bola e isso pode ser ruim. Pode ser uma armadilha. E você pode alterar a bioquímica do cérebro. É o que Joana diz. A gente pode fabricar depressão, a gente pode artificializar o movimento natural da sinapse cerebral e esse ralentar da passagem do bastão dos neurônios pode, a gente pode alterar esse ritmo e esse ritmo determinar o estado patológico de depressão. Em se afirmando a depressão, o que eu ouvi de mais de um especialista? Como é que a gente sabe que a gente está num momento que talvez não seja apenas um estado depressivo seja algo mais incômodo? Passaram-se duas ou três semanas você se percebe no fundo do poço sem vontade, sem disposição, sem ânimo, sem esperança, desanimado, desarrantado, sem iniciativa, nada tem graça, a vida é insípida. Isso não é uma ciência exata, mas é o que em consultório se verifica. Passaram-se duas ou três semanas que você se percebe enredado nessa marcha lenta? Procure ajuda. É possível, não é certo, não é possível que você esteja precisando de ajuda. Um diagnóstico preciso faz a diferença. Para quê? Ter depressão no século XXI não pode ser que um privilégio. Mas em relação ao que os gregos chamavam de melancolia no avanço. A instrumentação hoje os protocolos de resposta à depressão são muito mais sofisticados e qualificados do que alguns anos atrás. Não estou dizendo que a gente vive o melhor dos mundos, não. Nem que todo médico é capaz de diagnosticar com precisão depressão. Nem que as unidades públicas de saúde ou os CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais, estão aptos a cumprir essa função. Há uma luta jornada pela frente. Aonde chegamos não há precedentes. Portanto, estamos no auge, por assim dizer, da capacidade da sociedade de ter instrumento de descobrir o que é depressão. Quem tem depressão pode ser depressão. E esse confirmado diagnóstico entra o arsenal químico. Porque nós temos a química do cérebro. alterar a bioquímica do cérebro em nosso favor é a função do antidepressivo. Acelerar os cenários. Reage, levanta da cama, abre a janela, atenda o telefone, vai comprar pão do outro lado da rua. Às vezes, você não tem a prostração em alguns estados de depressão. É tão grande que não é iniciativa. Não é iniciativa. Antidepressivo resolve a depressão? Não. Mas é um passo importante. Além do antidepressivo, depois do diagnóstico correto, calma a paciência, porque precisa escolher a marca e testar a dosagem da forma criteriosa que vai levar um tempo para ver como é que você responde. Eu conheci quando a gente lançou o livro em Brasília uma pessoa bem sucedida profissionalmente e financeiramente há 20 anos com um transtorno bipolar. Havia tentado suicídio algumas vezes. E ela conseguiu ter o diagnóstico, conseguiu começar a tomar os medicamentos apropriados, mas durante 18 desses 20 anos ela se sentia chapada. é a expressão que a juventude usa, topada. E era algo desconfortável. Mas ela achava melhor ficar assim do que está suscetível, vulnerável a cometer aquilo que o DataSus, que é o sistema de formação do Sistema Único de Saúde, chama de autolesão provocada voluntariamente. É a expressão que eles usam oficialmente. E quem pede e não consegue se matar também vira uma expressão chamada sobrevivente discípulos. Esta moça, bonita, bem-sucedida, etc., depois de 18 anos se sentindo chapada, é aconselhada a mandar de médico, o faz. E o médico, registrando sua queixa, muda o medicamento e começa a testar outra dosagem. Ela toma quatro ou cinco medicamentos por dia por dia e não tem mais a sensação de estar topada ou chapada. Eu ouvi isso, eu estou compartilhando com vocês, dizendo, cuidado quando a gente sem o interesse em estudar, ouve o galo contar e transforma isso em uma brincadeira de telefone sem fio. Ah, quem tem depressão toma remédio e fica chapado. Cuidado. É um privilégio estar num mundo onde a depressão pode ser diagnosticada, pode ser tratada como antidepressivo e a psicologia já é entendida. Espero que nessa plateia seleta vocês tenham a compreensão que eu tenho de que psicólogo não é para maluco. Passamos dessa fase medieval que a gente seja psicólogo e está bom. Eu já fiz terapia três vezes na minha vida em três momentos diferentes e sou grato a ela por passos importantes que pude dar na compreensão de certos aspectos que envolvem o meu inconsciente ou a minha relação com certos fatores de temperatura e pressão que eu sozinho não conseguia perceber com clareza. Havendo tempo para isso haverá uma quarta incursão em causa de nós porque é maravilhoso é um processo de autoconhecimento a reforma íntima requer autoconhecimento. Por último mas não menos importante porque eu estou numa casa espírita estamos falando de arsenal químico antidepressivo estamos falando de assistência psicológica e o exercício da catarse não é o psicólogo que vai dizer o que você tem que fazer ele está ali provocando você tal qual uma garrafa de champanhe que você vai saculejando até rompe a bolha quando o champanhe sai da garrafa o que é isso no consultório? Psicanalítico a catarse no momento em que você elabora com clareza e lucidez o que está acontecendo com você e atrapalha para o olhar vicioso e brilhante do terapeuta dizendo recebeste alta porque não sou eu quem tem que dizer você tem que destruir porque eu estou numa casa espírita vem o complemento a fluidoterapia o passe magnético que promove essa limpeza da psicosfera essa drenagem dos miagens e das toxinas que invariavelmente as mais companhias espirituais os obsessores e todos os termos em maior ou menor grau eles estão por perto e se estamos debilitados eles tendem pela lei de sintonia a estar mais próximos e não estão ali propriamente para nos ajudar então quando a gente entra na casa espírita como esta daqui só entra quem está habilitado leu de chácara de boate perde para os seguranças luminosos que estão nessa casa e não permite a entrada de qualquer um nessa sala aqui só entra quem tem permissão e durante não precisa esperar a hora do passe todos aqui a gente está recebendo algum tipo de assistência algum tipo de irradiação algum tipo de interferência em favor da saúde do equilíbrio e da serenidade nesse momento opera-se depois do antidepressivo depois da assistência psicológica um intercâmbio importante de fluidos que ajuda a reconfigurar o software espiritual espiritual é o antivírus reação orai vigiai culto do evangelho do mar prece meditação entra num pacote são essenciais na hora do passe é a transfusão é a transfusão tudo isso combinado acelera o processo e a gente sai dessa tudo passa eu já vi em família casos de depressão a maior dificuldade de uma pessoa que tem depressão na minha opinião é acreditar que é possível sair daquele rodação daquela areia rovedice não ter esperança só quem já passou por isso sabe o que é no livro a gente compartilha por exemplo as impressões de um chará meu chama-se Andrew Solomon colunista do New York Times escreveu best-seller nos Estados Unidos grosso chamado O Demônio do Meio Dia em que ele depressivo reporta aos seus leitores o que é ser alguém portador de depressão e que sabe-se o tipo de depressão dele era aquela que ele sabia que o resto da vida ia ter que conviver com ela e é muito interessante a forma como ele reporta estamos juntos é parceiro só que eu estou no colômbio o jogo a dança dois era compulsório você aqui não entende mas quem puxa a dança é ele esse é o jogo é linda a forma como eu sou uma destaquei alguns trechos aqui que me pareceram mais importantes falei de depressão não vou falar de esquizofrenia não vou falar de substâncias estamos falando aqui da pesquisa do OMS mas no livro a gente reporta fatores de risco relembrando o pai da sociologia Durkheim quando falia nós somos produtos no meio depois a psicanálise problematizou isso não é bem assim tem outros fatores mas de fato o meio nos influencia em O Consolvatore eu não vou me lembrar da pergunta e da resposta psicografia do Chico Emmanuel respondendo a uma bateria de perguntas tem uma pergunta ali feita a Emmanuel no sentido de que o meio ambiente influencia o espírito Emmanuel está chativo na resposta sem dúvida o meio ambiente leia-se o meio em que estamos inseridos não é você fala do Ibirapuera domingo dando uma volta o meio ambiente não é floresta praia meio ambiente aqui nós estamos no meio estamos inseridos no meio social no meio ambiente ele influencia e aí a gente precisa estar atento aos sinais alguns deles são muito importantes por exemplo vivemos num mundo que envelhece rapidamente as pessoas estão vivendo mais e melhor isso é ótimo qual é o problema as cidades não estão preparadas para isso a legislação não está preparada para isso o mundo não está ainda preparado para acolher o maior número de idosos e o que isso significa desamparo perda da sensação a não sensação de pertencimento a percepção de que nossa mas eu estou envelhecendo e eu já não tenho a mesma resistência não tenho a mesma vitalidade já não posso comer tudo o que eu queria já não posso dormir bem como eu dormia a minha família já começa a me olhar meio atravessado porque eu não estou escutando bem porque eu não estou enxergando bem porque eu caí outro dia na rua agora eu estou decadado escolta e aí você começa a problematizar a terceiridade começa a ter as nominações terceiridade etc muito bem portanto é um fator de risco estigmatizar a delícia é um fator de risco é um fator de risco amicíssimo de Chico e de Divaldo introdutor da Rateola do Brasil foi um poeta ao descrever os desafios de envelhecer vários livros interessantíssimos sobre isso eu sou do Rio de Janeiro que tem o bairro do Brasil com a maior quantidade de doses por metro quadrado chama-se Copacabana Copacabana quando eu passo por ali me dá lições do que eu gostaria que seja vou trabalhar por isso a minha terceiridade porque Copacabana tem de tudo tem de tudo eu vou destacar o que eu vejo de bom o de interessante estou passando pela praia é a turma da peteca é rixa é disputa parecem crianças estou jogando peteca amarei pegando um bronzeado bonito são senhores sarados que terminam o jogo de peteca tomam um mergulhinho no mar vão para o calçadão no calçadão eles ingerem líquidos lícitos e quase lícitos água, água de coco e outras cozidas estão ali vez por outra tem o bairro da terceira idade na praça do Lido eles não gostam de dizer que está indo para o bairro da terceira idade eles vão dançar e vão dançar com uma euforia de pé de valsa tem aquilo o bairro é muito divertido eles fazem amizade eles renovam laços de amizade que não existiam mais por vários fatores tem os grupinhos que começam a marcar encontros e programas tem os casais que se formam e por que não? e se houver interesse ou motivação para dar sequência a um romance então que o sexo seja fundamental em todas as fases da vida não é mas se houver esse interesse o século XXI do antidepressivo é o mesmo que produz pílulas azuis que permitem outros desdobramentos na direção do que? do prazer que nós temos direito de ser feliz na idade do jeito que for não é feio amar em qualquer fase da vida o fator de risco está o estigmatizar a velhice e não lutar por outro mundo que acolha um contingente numeroso de pessoas que chegam aos 70 como Caetano e Chico fazendo turma internacional eu quando era pequeno meu avô tinha muito menos do que 70 e tinha cara de avô hoje eu vejo o Chico e Caetano com 70 no palco cheio de amor esse é o mundo que a gente está vivendo hoje a gente não está preparado ainda para ele mas a gente precisa trabalhar por ele há outros fatores de risco nós estamos vendo jovens massacrados por algo chamado Enem é o massacre eu tenho uma filha esse ano fazendo Enem eu dou graças a Deus de já ter feito vestibular na Nelly eu já quero fazer Enem é o massacre e o massacre por quê? porque a escola não é interessante a escola é um depareado ir para a escola via de regra não é a aventura do conhecimento é o fardo da memorização compulsória de tudo ao mesmo tempo agora a juventude sofre e depois fazer o quê? colecionar amigos virtuais trocar mensagens efêmeras ao longo do dia sempre de olho numa tela digital sem interagir com os outros e se iludir com curtidas ou seguidores followers amigos virtuais tem certeza? é amigo mesmo? na hora que você precisar de vontade de insul são perguntas do livro virtual tem um capítulo no livro falando da humilhação a alma com frenesia de você registrar tudo em imagens tudo é tudo inclusive em momentos íntimos que quando devassados impõem uma humilhação que essa garotada não está preparada para lidar e os pais ausentes sabem é a posteriori que foi apareceu no face que apareceu no livro portanto nós estamos vendo um certo descompasso de famílias que se entendem como famílias mas não tem a rotina de uma família de verdade com compartilhamento efetivo os compartilhamentos de verdade se dão de forma virtual essa semana minha mulher achou um absurdo cometeu uma inconfidência estávamos no quarto toca o celular e a filha mais velha do outro quarto levou uma bronca levou uma bronca peraí deu uma bronca ou assim toca o celular e quem está ligando está no quarto ao lado para para e a gente se policia eu sou jornalista eu estou lugado estabelecendo mesa mesa para almoço para jantar para café não tem concurru não tem concurru tem olho no olho não tem concurru não tem vocês estão acompanhando os estudos que estão saindo esse interfere o psiquismo da gente de uma forma terrível fora a questão da postura da coluna etc são aprendizados mas os jovens vivem num mundo um condenado do ponto de vista ambiental com um mercado que não acolhe mais profissionais de qualquer gênero com a faculdade em crise formando profissionais um mundo que está se transformando quantas profissões estão aí que nem nome certo tem na área ambiental tem um monte o pessoal que trabalha com pegada de carbono pegada híbrida que profissão é essa? não sei está tomando dinheiro eu preciso eu preciso falar de espiritismo não é? porque há uma explicação para a gente qual é a função desse livro já repararam quantos livros existem na literatura espírita que abordam o tema do suicídio? vários e o que a gente fez aqui? a gente reuniu ciência com dados atualizados procurando avançar na direção da compreensão do fenômeno do suicídio aonde chegou a suicidologia que a última coisa que eu vou falar antes da gente falar de suicídio segundo a visão espírita e no finalzinho do livro o último capítulo é a visão espírita quem não é espírita e chegou até o capítulo e tem a versão espiritística não lê tudo bem curioso simpatizante que são numerosas o povo diz não não sou espírita não alguém tiver citado é esse que pode quiser dar uma olhadinha fica à vontade o livro está aqui eu não poderia falar de ciência apenas eu tenho que falar de transcendência eu sou espírita o espiritismo é farto de informações sobre a realidade do suicídio no plano espiritual por que eu vou me omitir em relação a esse tema não estou catequizando não estou doutrinando não estou sendo proselitista estou compartilhando a minha fé vamos colocar nesse tema e o faço com todo respeito os lançamentos as minhas editoras estão aqui presentes a gente faz questões já lançamos em Santa Maria Florianópolis Lumenau Brasília São Paulo Amparo São Paulo de novo Rio de Janeiro Belo Horizonte Sete Lagos Campo Leandro a gente está lançando o livro em lugares que não são espírita eu sou espírita a gente abre para a pergunta quem faz pergunta e fala de espiritismo não responde como espírita agora em respeito às pessoas a plateia é híbrida o assunto é viver é a melhor opção suicidologia a gente descobriu o que? qual é o avanço fenomenal lembre-se de o jovem Werther morreu de amor desiludido amorosamente os suicidólogos dizem não é possível atribuir a uma única causa o desejo de se matar ah, mas o jovem Werther morreu de amor bom a desilusão amorosa pode ser o fator principal se você diz que a desilusão amorosa tem o poder de matar alguém sobraria quanto um alguém aqui eu perdi a morte desilusão amorosa faz parte faz parte dói pra burro mas a vida segue não tem poder de matar alguém pode ser o fator preponderante o fator principal o suicidólogo descobriu isso e ele vai perguntar esse que matou esse desiludido amorosamente deixa eu fazer umas perguntas a ver a dizer do suicidólogo possuiu uma infância com colo carinho atenção afeto amor olho no olho acolhimento compartilhamento ele teve esse amparo de 0 a 7 anos quando se forja o caráter e a gente se transforma em uma personalidade nessa faixa nesse período da vida como é que foi esse período ah, então quem teve família não se suicida não é isso que eu estou dizendo se reduz o fator de risco é isso que o suicidólogo diz quanto mais carinho amor e atenção na infância maior eu diria a destreza da gente na fase adulta de lidar com situações estressantes ou fatores que podem nos constranger a ponto de repensar a existência outra pergunta importante esse que se matou por desilusão amorosa possuir alguma fé crença numa força superior por que possuir fé crença numa força superior eu não estou falando de ter uma religião nem estou falando de acreditar em Deus estou falando força superior seja ela qual for e pode não estar associada a uma religião não determina risco zero de suicídio mas reduz drasticamente a chance de alguém se matar e por que porque é um fator contritor se eu estou pensando em me matar e acredito numa força superior antes eu vou ter que me reportar a ela e há várias formas de fazer isso você pode cobrar da força superior porra você esqueceu de mim por que que eu estou vivendo isso ou você vai pedir encaricidamente de joelhos olha pelo amor de Deus está bravo não estou aumentando me tira desce preciso de ajuda de qualquer maneira essa força superior ela está presente no momento que você especula se vale a pena desaparecer do mal como se fosse possível e aí entra a doutrina espírita meus amigos o que é impressionante é que todas as grandes religiões ou tradições espiritualistas do ocidente e do oriente a maior parte dessas grandes tradições afirma categoricamente olha que elas divergem quase tudo mas elas convergem a morte Deus existe todas dizem isso ao Deus todas afirmam a morte não existe todas elas afirmam e o suicídio é o equívoco é o erro o suicídio não representa nenhuma hipótese solução ou alívio faz problema e o espiritismo se desdobra numa cuxa de detalhes sobre a realidade do suicídio do plano espiritual que eu não vi pelo menos nos estudos que eu fiz nenhuma outra religião ou tradição alcançar esse nível de detalhes nenhum o que é que importa dizer em poucas palavras se não importou que aqui vai a gente chegar faltando 100 minutos já? bom primeira reação do espírito quando desencarna e o corpo fica e ele segue que somos imortais arrependimento arrependimento ele percebe que o intuito de se matar no sentido de resolver estancar a dor não se resolve aquilo não não acontece efetivamente dois a dor que ele causa aos outros pelo ato que cometeu contra si mesmo reverbera em sua direção o pensamento se projeta nos espaços e alcança esse sentimento de dor nos que ficaram alcança e me castiga potencializa essa dor esse desconforto ou e a gente reproduz aqui a informação que Chico Xavier deu em detalhes sobre o que está em jogo quando a gente atenda contra o próprio corpo buscando eliminar a vida física você está alcançando a matriz espiritual o método empregado por você ou a ser empregado para esgotar a vida corporal alcança uma área do corpo e macula o perispírito significa dizer que a reconstituição a reconfiguração da matriz espiritual determinará encarnações futuras talvez até mais de uma a necessidade de você vir com uma mazela um efeito colateral no seu corpo exatamente na área que foi aquela que foi abalada com o objetivo de extinguir as forças vitais então Chico estabelece certas relações vou citar duas aqui não quero me alongar certos casos de idiotismo e loucura são associados exatamente a algum tipo de dano causado no centro do sistema nervoso não são todos os casos são alguns o apalo no perispírito fica registrado e decalcado no corpo físico da encarnação temporária certos casos não todos de efisema e outras anomalias no sistema respiratório estão associados a um esgarçamento por inalação de gás ou afogamento que comprometeu as vias respiratórias e a matriz espiritual abalada para você reconstituir e reconfigurar o corpo físico na encarnação vindoura funciona como um fio terra para limpar o andar de cima o andar de baixo vem saturado um problema que a gente não consegue e a gente tem que respeitar quem é cometido de uma dor tamanha que leva a pensar em suicídio tem alguma dificuldade de entender o que o mestre disse quando falou que nós temos ou estamos preparados para suportar o fardo o fardo da existência ele não é superior à nossa capacidade de lidar com ele e nós precisamos portanto de muita paciência de muito amor para tentar não a gente não vai conseguir entender o que uma pessoa que está pensando em suicídio deseja precipitadamente mas nós espíritas sabemos que o que está em jogo não é apenas aquele momento uma fração de segundo de invigilância poderá nos precipitar na direção de algo que poderá se perpetuar dependendo de cada caso ou caso na linha do tempo por até 200 anos tem muita coisa em jogo a prevenção do suicídio se faz até espiritualidade não pode não pode fazer muito porque o livre arbítrio é soberano ah porque Deus é contra o suicídio ok mas Deus é a favor da evolução evolução é um processo pessoal intransferível para a gente evoluir a gente precisa assumir as escolhas que a gente faz o livre arbítrio é soberano e Deus respeita o livre arbítrio se a pessoa decide se matar não há até segunda ordem se essa vontade persevera é reiterada e ela surge como uma vontade obstinada em algum momento há o risco de isso acontecer e se acontecer ao fim não até o início de uma etapa dolorosa de um processo que não sabemos determinar exatamente quanto tempo levará mas que a luz no fim do turno meus amigos que a gente possa reforçar o nosso estoque de coragem de determinismo em favor da vida há muita gente sofrendo no mundo muita gente próxima de nós informação é o caminho da prevenção sejamos portanto bem informados a respeito dos meios a nossa segurança para reduzir as estatísticas e no mundo de regeneração suicídio não sendo mais caso de saúde pública depende de nós obrigado pela atenção Mestre Jesus mais uma vez que agradecemos Senhor as palavras de conhecimento e responsabilidade e acima de tudo Mestre te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal e sem ter o recurso total em nossas mãos nós não poderíamos agir de maneira acontente na expansão do amor universal porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto às nossas mãos Senhor Jesus sejamos para que transbordem de amor não de gestos as nossas mãos para que os nossos braços se levantarem abracem o nosso semelhante com o nosso pensamento e sentimento não com os nossos braços Senhor Jesus sejamos para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos estar junto com o mundo espiritual uma centelha enorme de calor e de amor ser conosco Mestre para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor ser conosco Mestre através do passe do verbo da enciclificação para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor ser conosco Mestre hoje e sempre em Mestre Mestre de Mestre Mestre Obrigado.